Vasco! 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 Se cuidar dessa moral, eu te agradeço e vamos falar de Vasco. Primeira coisa aqui, rapaziada, eu quero começar esse vídeo aqui falando um pouquinho sobre a situação de Leonardo Gil. Para quem não sabe, o Colo-Colo do Chile está muito interessado no Leonardo Gil. Colo-Colo que quase caiu para a segunda divisão, permaneceu na primeira divisão da Liga Chilena. Isso mesmo, clausura, né? Que lá se fala isso, clausura de Chile. E o que aconteceu é o seguinte, eles estão muito interessados, quer concretar o Léo Gil, o Colo-Colo do Chile. E o que aconteceu foi que o Léo Gil falou o seguinte, seria uma honra jogar no Colo-Colo. Isso mesmo, o Léo Gil quer jogar no Colo-Colo e bem provável que ele deve vazar do Vasco e voltar para o Chile. Agora aqui, informação sobre negociação. O Vasco está negociando com o volante Juninho do Fortaleza, com o volante Hugo Moura do Flamengo e com o meia-campista Chico do Atlético UNS, quer dizer, que está livre no mercado. Primeiro eu vou começar falando aqui de Hugo Moura. O Hugo Moura é um primeiro volante de 23 anos, tá bom, forte, muita massa muscular. Jogou no Flamengo e no Curitiba, ano passado no Campeonato Brasileiro. Ele no Curitiba teve 28 jogos, um gol marcado, conquistou o Vasco, que foi o único gol dele, e três assistências. Pelo que muita gente falou do Coxa, ele é um bom volante, é um jogador que apoia muito bem, tem forças de vontade. Vai para cima, não tem medo, tem uma pegada do cão e seria um bom nome para o Vasco. Como sempre, a torcida do Vasco criticando o cara, só porque é da base do Flamengo, o preconceito é impressionante, hein, torcida? Vocês são preconceituosos e impressionantes como que é as coisas, hein? Meu Deus do céu, o cara pode ser do Flamengo, então ele é do inferno. Impressionante como que é as coisas. A outra notícia também para vocês é sobre o Juninho. O Juninho é volante do Fortaleza, tem 34 anos, isso mesmo, 34 anos que o Juninho tem. Um jogador aqui do Rio de Janeiro, já jogou no Ceará, jogou em vários clubes o Juninho. E os números do Juninho é o seguinte, é um jogador de 1,75 de altura, teve 50 jogos na última temporada, tá bom? E 5 gols marcados que o Juninho teve. Por enquanto, esses dois jogadores estão só no começo de uma negociação. Sobre o Chico é o seguinte, o Chico já tem algo avançado. Para quem não sabe, o Chico avançou na negociação com o Vasco. Isso mesmo, rapaziada, já está encaminhando para ter algo em concreto. E bem provável que na próxima semana o Chico deve ser aí, provavelmente oficializado como novo reforço, como o primeiro reforço do Vasco. Provavelmente, Chico Son deve jogar no Vasco na temporada de 2021. Agora aqui, rapaziada, uma outra notícia que vem sendo circulada e que vocês vão saber o motivo sobre esse jogador. O Vasco está são danos, canalizando a situação do goleiro Ronaldo. De 1,94 de altura, goleiro de 24 anos, promessa do Vitória. O que acontece é o seguinte, eu pensava que o Vitória tinha renovado com ele, não. O que aconteceu foi o seguinte, após o impasse sobre a renovação de contrato do goleiro que se encerra no final do ano. Isso mesmo, galera, teve um brole aí nessa negociação. A negociação era para dar certo, mas não deu certo, parou. Negociação esfriou, tá bom, de renovação aí do Ronaldo com o Vitória. E com isso ele não foi nem relacionado para os jogos do Campeonato Baiano, também Copa do Nordeste. O Ronaldo não está agarrando mais no Vitória, tá bom. Ele está criando em separado por conta desse problema da renovação. E tem sim possibilidade do Ronaldo pintar no Vasco. Ele que é um goleiro que foi muito bem ano passado, teve uma das melhores temporadas com a camisa do Vitória. Ele é uma promessa do Vitória, que é mais importante. Ano passado ele teve 37 jogos, é um goleiro muito bom mesmo. Acabou tendo algumas lesões, mas faz parte. Todo goleiro tem lesão, nenhum goleiro é perfeito, tá bom. Isso faz parte, mas é um excelente goleiro. É um cara que deu muito certo no Vitória. Está no Vitória desde 2017, desde a base, tá bom. Um goleiro muito bom. Continuou no Vitória, teve oportunidade de ir para o Grêmio. Mas não foi. Permaneceu no Vitória, que é o clube do seu coração. E bem provável aí que agora o Ronaldo deve ter oportunidade junto ao Clube. O Vasco é o primeiro time interessado. E deve fazer assim uma proposta oficial pelo goleiro Ronaldo. Vale ressaltar que em 2018, o Fernando Miguel saiu do Vitória e veio para o Vasco. Isso pode acontecer com o Ronaldo. O Ronaldo, isso mesmo, pode sair do Vitória. E bem provável que deve sim pintar no Vasco, no Clube de Regatas Vasco da Gama. Sobre o Wellington Rato é o seguinte. O pai do Wellington Rato é Vascaíno. Isso mesmo, o pai do Wellington Rato aí é Vascaíno. Tá bom, rapaziada? E bem provável que deve ter algo em concreto sobre esse jogador. Se o pai dele é Vascaíno, deve fazer a cabeça dele, deve fazer a mente dele. Para ele poder vir para o Vasco. Igual foi o Marcelo Cabo, a filha dele fez a mente dele e ele veio para o Vasco. Isso pode acontecer aí com o Wellington Rato. Tá bom? O pai dele pode entrar na mente dele e falar, vai jogar no Vasco. Não vai para o Botafogo, vai para o Vasco. E a qualquer momento, o Rato aí pode pintar na Corina. Tamo junto sempre, galerinha. Esse é o vídeo para vocês. Abraço. Desculpa qualquer coisa. É nóis. Esquece. Tamo junto.